Muita gente já me conhece a nível do fitness. Falar um pouco aqui do meu passado. Basicamente comecei a treinar aos 8 anos. Ganhei aquele bichinho porque sempre me achava magro, aquelas coisas normais. Uma pessoa acha-se magro e queria ficar assim com o arco-oço assim, assim maiorzito e tal. E também para me sentir bem. Porque é aquela questão de uma pessoa olhar-se ao espelho e dizer, não, tenho que fazer alguma coisa. Então escrevi-me no primeiro ginásio, tiveste a oportunidade também de lá estar. Onde, pronto, não ia todos os dias. Tinha aquela rotina de quem ainda não sabe, não percebe muito da situação. Pronto, vai treinando, consoante o que acha. Depois, ao longo dos anos, comecei-me a interessar mais pela área. Era aquele típico rapaz que fazia questões de porquê que é assim, porquê que é assado, porquê que eu tenho este plano de treino agora, porquê que tinha o plano de treino atrás, qual é a diferença. Pronto, sempre me interessei por isso. Tive também uma pessoa que me impulsionou depois também a ganhar mais interesse. Esse rapaz, por acaso, está em França, esteve cá agora e, pronto, tinha assim um corvo, digamos que, acima da média. Aí eu aspirava sempre, pá, não quis ser como ele, mas gostava de chegar lá perto. Pronto, e entretanto fui desenvolvendo cada vez mais o interesse. Fiquei naquela questão de saber o que é que queria seguir daqui para a frente, ou seja, a nível do futuro, não tinha bem a certeza. Entretanto, sempre fui ligado ao vôleibol, onde joguei e também acabei por ser treinador. Devido à minha estatura, acabava por ficar sempre deixado para trás. E, então, acabei por depois me focar como treinador, onde também comecei a ganhar o gosto pelo ensino, pela questão de tu ensinares a pessoa a ter um resultado e tu teres o teu ganho, digamos assim, a nível de ficares concretizado. Pronto. Depois, a partir daí, tentei entrar para a FMH, tive a licenciatura. Agora, não consegui, lesionei-me nos treinos, pedi que me acompanhassem, só por isto aqui em ordem. Pedi, assim, alguma ajuda para me acompanharem. Pronto. Os pré-requisitos exigiam outras aptidões que eu não tinha, a corrida, a natação e tudo mais. Não consegui, não consegui passar. Tentei encontrar algo que conseguisse ir de encontro ao que eu gostava. Basicamente, era a parte do ensinar, do acompanhar as pessoas, do, lá está, ser o motivo para as pessoas não desistirem do desporto e dos objetivos. Porque isto, uma pessoa fazer por ela, é tudo muito bonito, mas é sempre bom termos ali aquela questão da motivação. E o telemóvel aqui não está a concordar. Pronto. Pois, entretanto, tirei o curso. Onde, depois, a partir de logo, no estágio, me fizeram a proposta para começar logo a exercer. Pronto. Depois, a partir daí, estive em vários ginásios. Tanto aqueles do Mundo do Ferro, como o Health Clubs. Portanto, passei, assim, um bocado por todas as vertentes. Não está aqui. Ok. Passei por todas as vertentes de ginásio, vá. Onde cada um ensinou-me uma coisa nova. O que foi excelente. O que é muito, muito bom. E pronto. Entretanto, decidi, mais a minha namorada, lançar e criar um projeto, que é o Palmela Fitness Lab. Basicamente, é uma forma de nós individualizarmos ainda mais os treinos e identificarmos, identificar, como é que é? As pessoas se identifiquem a nós e não a uma marca porém além. Ou seja, tentarmos, de certa forma, que as pessoas dêem valor ao nosso trabalho e não a mais um marmejo que está num ginásio a trabalhar ali, a pagar o que quer que seja. Então, pronto, as pessoas, assim, acabam por ter um, a nível, já percebi publicidade, não é? Mas acabam por ter um acompanhamento mais específico, mais próximo, ok? Em que tens aqui a questão de lidar-se diretamente connosco, ok? Não, seja outdoor, seja em casa, seja online, onde for. É uma forma de estar em, haver mais ligação entre o profissional e o cliente. Sem que estejamos, assim, agregados a uma marca, seja ela qual for, que nos carrega. Pronto, e a partir daí, aqui ando. Entretanto, falando da competição, é verdade. Sempre quis, sempre achei interessante a experiência, porque há muitas pessoas que pensam que a questão do culturismo é ir lá mostrar o corpo. É, de certa forma, mas é uma luta constante de ti contra ti. Não sei se essa expressão é a melhor, mas é uma luta constante em que tu chegas a palco e tentas mostrar a tua melhor forma. Tentas traduzir todo o trabalho, todo o foco, toda a dieta, as horas que passaste bem, as horas que passaste menos bem. E mostrar, ok, foi isto que eu criei, foi isto que eu consegui, tive o acompanhamento devido, que é sempre importante. E, pá, é mais isso. E depois... Como é que te acompanhou já agora? Diz? Como é que te acompanhou? A competição que eu fiz foi com o Postiga. Ah, bom, bom. Pronto, não sei se lembras-te dele. Ah, claro, lembro-me. Pronto, foi ele que me acompanhou na primeira, na única vez que subi, portanto já tive outros acompanhamentos. Também, e de certa forma ajudou-me também a perceber, porque o melhor que nós estudarmos ou lermos é aplicarmos nos nossos clientes e a nós próprios. E, sem dúvida alguma, foi uma experiência brutal, onde vejo muitos pontos onde poderia ter melhorado e irei melhorar um dia, que me lembro, para fazer. Mas foi uma forma de também perceber que, ok, para ti é assim, para o indivíduo ser já não é assim, é sado. Então é bom. Foi uma experiência bastante boa e ensinou-me bastante. Basicamente foi aqui uma troca de conhecimentos, do que tu sabes, o que tu leste, o que tu escutaste, o que tu aplicas, e ganhares conhecimento de uma pessoa que já está há anos nisto. Por isso, às vezes, eu tive colegas que, ah, e se ter PT? Então, se eu sou PT, vou ter um PT? Eu sou PT, vou ter um acompanhamento? Sim. Sabes tudo. Não sabes. Às vezes é sempre bom nós termos um ponto de vista, mesmo que seja errado, mas pelo menos dá-nos um ponto de vista diferente e, se calhar, algumas coisas vamos pegar, outras coisas vamos ter razão, outras coisas não vamos. É sempre bom. E é o que eu digo às pessoas, o conhecimento não ocupa lugar. Nunca. E nós, como profissionais de saúde, como devemos ser considerados, somos a primeira forma de as pessoas terem esse acesso. Portanto, quanto mais nós soubermos, quanto mais nós pesquisarmos, mais certezas tivermos, melhor isto anda para a frente. Basicamente é isso. Olha, tu, agora, no que tu disseste, tu levantaste aí dois temas que eu também queria comentar e eu quero perguntar-te. Mas, nessa parte do planeamento, imagina, eu estive a trabalhar durante um ano, um ano e pouco, como PT, neste momento não estou a fazê-lo, vou ainda a pensar se volto ou não volto, foi por causa do Covid que deixei de fazer. Mas eu estou mais envolvido com o plano, de alguma forma, com o plano e assim. E uma das coisas que é a experiência de qualquer treinador, e é uma coisa que temos que aprender a não nos frustrarmos com isto, é existe um planeamento. E esse planeamento, muito provavelmente, muitas vezes não é seguido, porque tu chegas lá, muitas vezes tens ali todo o planeamento, chegas lá, há um monte de constrangimentos do próprio momento, da própria forma que a pessoa se sente, que vai fazer alterar o tipo de treino como tu estás a fazer. E imagina, se isto acontece em áreas como o ensino, até de uma aula de português, as pessoas têm que alterar a aula quando chegam à altura. Acontece no treino, constantemente, planeamento nunca é seguido à risca. As pessoas que também estão no ginásio têm que compreender que a grande verdade é essa, o treino não se repete, se tiver um acompanhamento nunca se repete da mesma forma. Há mudanças, pode haver um planeamento geral, mas conforme a maneira, eu tenho dito muitas vezes isto, conforme a maneira como a pessoa chega, ou se não pode treinar momentos específicos da vida dela, a nível biológico, estarmos a reparar que aquele treino, afinal, não está a surtir o efeito adequado. Há formas de sabermos isso, que aquela pessoa, há pessoas que não são tão responsivas ao treino que se aplica e tem que se fazer pequenas alterações. E é isto que as pessoas têm que ter noção, é a grande diferença, é ter um plano, ir fazendo e ir aprendendo, e depois vai alterando o exercício, e altera o exercício. Mas isso não é o planeamento, não é o planeamento que nós fazemos. Claro. Então, se a pessoa estiver com profissionais que façam avaliação e monitorização do treino, o mais provável é que a pessoa não esteja sempre a fazer a mesma carga. Por exemplo, um exemplo simples. E é uma coisa que mesmo eu posso saber fazer, mas eu não consigo fazer-me a mim sozinho. eu preciso de alguém ali a ajudar-me, não só nesse ponto de vista da monitorização do treino, mas até no ponto de vista da técnica. Porque a técnica vista de fora é fácil para um olho bem trabalhado perceber onde é que estão as falhas e como melhorar. Mas, quando estás tu próprio a fazer, há pequenos pormenores, há pequenos desvios que tu não dás contas. É preciso uma grande própria aceitividade, e mesmo com uma grande própria aceitividade, há pormenores que acabam sempre por... Escapam. Tu tens essa ideia, é assim, eu não acredito, sou daquelas pessoas que não acreditam que toda a gente precisa de eternamente ter um PT. Mas, a pessoa precisa de, principalmente se é alguém que não tem muita experiência no treino, precisa. E até que tenha alguma... Alguma... Autonomia. Autonomia, exatamente. E, tipo, e é outra coisa, se tiver, se a pessoa treinar, porque é um momento para aliviar o stress, é porque quer fazer atividade física lá, mas se a pessoa tiver um objetivo que é, ah, eu quero ganhar massa muscular, ou eu quero perder o PT, sozinho, é a fórmula, e nós vemos isto muitas vezes no ginásio, é a fórmula perfeita para a desistência, não é? Porque, com um objetivo, então, se for só pronto, ah, eu vou porque gosto de fazer depois do trabalho, há muitas pessoas que dizem isso. Ok, mas tens um objetivo que é, ganho massa muscular, perda de gordura, sem perda de massa muscular, todas estas coisas têm que ser feitas por alguém que entenda aquilo que está a fazer, e a forma como o corpo de cada um está a responder. Por isso, pronto, era um bocadinho isso que eu queria dizer, e depois tu falaste sobre o teu projeto, e eu fiquei com uma questão para te fazer, que era, ainda antes de entrarmos no nosso tema, que era, agora, agora com isto do Covid, né, todas as transformações que se passaram, e o online, achas que vai haver alguma mudança de paradigma, que as pessoas vão começar a preferir, por exemplo, eventualmente fazer mais treino outdoor, treino individualizado, achas que agora vai começar tudo a voltar ao normal, como já era antes, como é que tu começas, ou até pode não ser por causa do Covid, pode ser só mudança dos tempos, tu vês que há alguma tendência para mudar, ou as coisas vão ser mantido mais ou menos fáceis? Sim, do que eu vou falar, do que sei, tendo em conta as pessoas que acompanho, e que depois também dão essa opinião, e falam sobre isso à vontade. O Covid vem, a nível geral, mudar bastantes coisas, umas para bem, outras para menos bem, dependendo do ponto de vista, como eu costumo dizer. A nível, e falando aqui do fitness, tenho um pouco de tudo, ou seja, do que ouço da minha parte, da parte de outros profissionais, existe aqui um misto de opiniões, e existe sempre aquela malta, o ginásio é o ginásio, como eu, não vou estar aqui a enganar ninguém, ginásio é ginásio, tenho um monte de equipamentos em casa, onde posso fazer um treino, mas dou preferência ao ginásio, por isso mesmo, falando agora um pouco assim da opinião pessoal, ser um escape a tudo, ou seja, aquele momento do treino é um momento zen, é um momento em que eu vou treinar, vou pensar em mais nada, pensar no treino, puxar ferro, o que seja o que for, e vou-me embora, pronto. Portanto, para mim, no meu caso, o treinar em casa, se calhar, não seria a melhor opção, mas, felizmente, temos bastantes provas disso, e pessoas que realmente tiveram bastantes bons resultados a treinar em casa, e hoje dizem, eu não preciso me inscrever no ginásio, se eu tenho os resultados treinando em casa, no conforto da minha casa, para que ir para um ginásio, percebes? Claro que, se me disses assim, ah, então, mas treinar em casa, então, claro que da parte do cliente, ou da parte do aluno, vai ter de haver aqui um investimento a nível do material, que não é grande, de todo, para que, primeiro, haja mais variação a nível do treino, senão vamos estar sempre a fazer a mesma coisa, e a pessoa acaba por desistir. E a pessoa ter a noção que, ok, durante aquele espaço de tempo, seja o tempo que for, é para treinar, ok? Vamos esquecer o sofá que está, não sei o quê, o chão que tem que ser lavado, não, é como se tivéssemos ido para o ginásio, é precisamente como o teletrabalho, naquele momento é teletrabalho, é como se tivéssemos noutro sítio a trabalhar. E há pessoas que conseguem separar bem isso e até correm bem. Sei que me vais perguntar isto daqui a pouco, por isso vou-te já responder. A nível do investimento, eu gosto muito de fazer esta comparação, que é, ah, mas poxa, estás a comprar agora uns halteres, estás a comprar uns elásticos, então vamos lá ver uma coisa, não estás a pagar o seguro do ginásio, não estás a pagar a mensalidade, não estás a pagar os extras todos que pagavas, se pegares nesse montante e por mês, ou duas em duas semanas, comprares um elásticosito, um pezito, uma barra, depois compras não sei o quê, percebes que se calhar vai dar ao mesmo e vais estar em tua casa e vais ter o equipamento para sempre, porque é isso que eu digo às pessoas. Como houve aquela questão de estamos em quarentena, depois fomos para casa, depois fomos outra vez, saímos e pronto, aí facilitou bastante que as pessoas acabaram por investir, tanto que certas lojas que tinham esse tipo de materiais estava sempre tudo esgotado. Pronto, por alguma razão assim foi. Mas vem muito das, lá está, da pessoa. O que eu digo sempre é, nada como experimentar. Uma pessoa dizer que, ah, eu não gosto, nunca experimentaste, não sabes? E depois eu mostro pessoas que tiveram este resultado e as pessoas ficam, é, é sério, treinar em casa? Eu, sim. Mas a pessoa, à hora marcada, estava pronta para treinar. Todos os meses fui adquirindo sempre um materialzito. Se não tem possibilidade de criar material, arranja solução. O que não falta aí é, olha, uma cadeira para fazer fundos, por exemplo, um garrafão de água para fazer agachamento com peso, percebes? É tentar, de certa forma, nós sermos pessoas que não vamos complicar, vamos descomplicar. A situação em si já é complicada. Então para que complicar mais? Arranjar problemas? Não, vamos descomplicar. Não há isto? Tudo bem, não podes comprar uma barra. Tudo bem, tens o cabo de uma vassoura. Boa, mete ali uns garrafões à volta, faz uns agachamentos. É pá, isto até custa. Custa, não custa? Poupaste, não poupaste. Consegues treinar à mesma? São pequenas coisas que, pronto, também faz parte de nós também sermos proactivos. Se tiveres alguém que depois, pá, assim é complicado, também não, não é? A pessoa vai acabar por entrar na tua onda e vai desistir. Claro, somos a primeira pessoa a arranjar soluções. Mas pronto, respondendo à tua pergunta concretamente, tenho pessoas que vão treinar em casa, não vão mais para o ginásio. Tenho pessoas que, mesmo querendo aulas de grupo, por exemplo, tenho uma aluna minha que adquiriu agora uma barra de pump e pesos, vai fazer aulas de pump online, por exemplo. Portanto, não treina comigo durante a semana e arranja um diazinho que vai fazer a sua aulinha de pump à mesma, em casa. Tenho outras pessoas que não funcionam, já experimentámos, já tentámos. É diferente estar fisicamente ainda com aquela distância de segurança e os cuidados todos que são necessários. O ginásio é ginásio. E tenho, infelizmente, outras pessoas que simplesmente acabaram por voar, desistiram mesmo. E a tua situação tem muita gente nesse... Sim, infelizmente sim. Então agora diz-me uma coisa, entrando já no tema e fazendo logo uma pergunta mais apimentada. Porquê? Porque... E eu já falei algumas vezes aqui no projeto de segurança, mas porquê que um PT, um profissional, tem que dominar assuntos como a nutrição e a suplementação, havendo nutricionistas que podem fazer isso? Qual é que é o nosso dever nesse campo? A tua opinião. Isso é uma boa questão. É uma boa questão. Muito boa mesmo. A malta, recalha, não tem noção, mas é uma boa questão. E vai estar toda a gente agora a perguntar se, sim, realmente, porquê. Isto é muito simples. Quanto mais o profissional for completo... Olha, vou dar aqui um exemplo. Pode ser parvo, mas é mais fácil. Tu podes comprar um carro normal. Podes comprar um carro com extras. O que é que vais preferir? Um carro que tem extras vai-te dar mais conforto, vais-te ter mais coisinhas, mais mariquices que tens lá. Vai-te dar outro tipo de... Outro tipo de... Não é o objetivo que se diz. Mas, pronto, vai ser completamente diferente. E é um pouco como os profissionais. Quanto mais completo for o profissional... Que não tem de ser. Atenção. Não estou a dizer que toda a gente tem que estudar, toda a gente... Não. Mas depois... Os resultados... E depois acaba por falar por si. Mas, na minha opinião, quanto mais conhecimento o profissional tiver... Não só a nível de treino, mas também a nível nutricional e tudo... Melhor será para o cliente. Vamos lá ver uma coisa. Vou dar o exemplo do local onde eu estive anteriormente. As consultas de nutrição eram ou mês a mês, ou a pessoa teria de marcar consoante a disponibilidade, uma coisa assim. Tu estás, se não for diariamente, algumas vezes com a pessoa, ou em mais contacto com a pessoa do que o profissional da nutrição. Então vamos lá ver uma coisa. Se calhar é de todo o interesse do nutricionista saber algumas informações que tu podes já lhe passar. Do tipo... A pessoa imagina, tu és nutricionista, a pessoa chega ao pé de ti e diz... Epá, isto não está a dar, eu não consigo e eu não perco peso e não sei o quê. É uma coisa. Outra coisa é eu, como profissional, chegar ao pé de ti e dizer-te assim... Olha, o meu aluno não faz a primeira refeição. A segunda é como se não houvesse. A terceira faz tipo três juntas, junta uma, duas e três. Ou seja, o profissional, o nutricionista acaba já por ir mais preparado e já... Ok, não estás a ter resultados por causa disto. Porque as pessoas não vão dizer. As pessoas, admitir o erro é... Esquece-se, é um bicho de sete cabeças. Então acho que sim. Acho que tu já tens algum conhecimento. Vai ajudar a não passar por cima do profissional certificado. Tem de ser certificado, como é óbvio. Mas, às vezes, há algumas coisinhas que tu consegues dar um jeitinho. Sempre em concordância com o profissional, o nutricionista neste caso. E não é o que eu digo. É não passar por cima do trabalho uns dos outros. Acho que é a comunicação e é sempre bom nesse aspecto. Como aquelas pessoas, por exemplo, dizem-te que querem treinar contigo e só vão treinar contigo e de repente vês a fazer uma aula de outra coisa qualquer. E tu dizes... O planeamento que estava feito não englobava isso. Se calhar já vamos ter que alterar isto. E depois já tens que falar que é nutricionista que vai ter que alterar a dieta. As pessoas pensam que isto é só dar treino. Mas tem muitas coisas para depois vermos os resultados que vão aparecendo. Por isso, acho que sim. Conhecimento acima de tudo. Não há problema nenhum. Nenhum. Bem, olha, acrescentando ao que disseste, também queria dizer umas coisas. Claro. Concordo com o que disseste. Imagina, nós também estamos numa área que engloba... Acaba por englobar várias ciências. Ir buscar muitas coisas, várias ciências. Nós, às vezes, temos... E às vezes, sem existência de equipa, nós temos quase que ser uma equipa com aquela pessoa que foi ao médico. O médico deu umas orientações que depois a pessoa vai ao ginásio. E nós temos que conhecer e saber trabalhar com essas orientações. A pessoa que pode necessitar de um nutricionista. E uma coisa que disseste, também interessante, por exemplo, eu posso já ter palaneado com uma pessoa qual é que era o peso que ela iria perder e em quanto tempo. E, se calhar, também dizer ao nutricionista o objetivo é ela perder este peso neste tempo. Vamos andar a fazer isto. E, por isso, o próprio nutricionista também convém que tenha algumas noções de treino. Tal como o médico convém ter algumas noções de treino, de exercício. Porque o nutricionista depois, ok, eu já sei que vou trabalhar dentro desta baliza e podemos fazer desta forma. Ou o próprio nutricionista pode dizer, eu penso que é um corte demasiado grande ou é um corte conservador. Acho que temos que fazer diferente. Por isso é que nutricionista tem que conhecer também a mesma questão do fisioterapeuta. que nós podemos ter uma pessoa duplamente a fazer fisioterapia por algumas questões e ainda estar a fazer o treino no ginásio. E, claro, também percebermos o que é que a pessoa está a fazer na fisioterapia, o que é que não vamos estar a repetir no treino, o que é que podemos evitar no treino e o que é que vamos poder fazer. Portanto, nós temos que ter conhecimento destas todas as áreas que acabam por trabalhar, assim, quase que em conjunto, sem ser uma equipe, para que possamos comunicar-nos com os outros e com a mesma linguagem, percebermos-nos uns aos outros. Por isso é que também temos que, e às vezes nós que pela sociedade não tão valorizados, às vezes temos que um bocadinho correr atrás do prejuízo nessa questão e dizer... Sem dúvida. E isto tem que ser feito desta forma e não de outra. Mas, sim, e quer dizer, imagina, a nível do desporto, então, o ideal seria que existissem equipas multidisciplinares, que fossem ou não, mas normalmente até lideradas por um médico, como acontece em grandes clubes, e todas essas pessoas acabassem por estar a trabalhar ali em... A sintonia, sim. ...do treinador. O treinador tem aquilo que quer fazer e tem que haver ali um negócio com a equipa desse nutricionista, fisioterapeuta ou médico e tentar encontrar aqui um compromisso. Então o treinador também tem que perceber daquilo que eles estão a falar. Pode sobreviver se aquilo que eles estão a dizer vai alinhar ou não com aquilo que é o objetivo dele. Isso não é, porquê? Isso não tem que reenquadrar os objetivos que tem e tudo mais. Claro. Por isso, eu acho que é muito por aí. E a nível da suplementação, que é o nosso tema de hoje, temos muita coisa também que é necessário desmistificar e às vezes aconselhar. E porque também temos também a realidade, tanto nutricionistas como PT, que acabam por estarem alinhados com uma certa marca e aquilo vem de fazer assim. Portanto, acaba por ser necessário haver quem também desmistifica estas coisas. E até aconselho. Olha, acho que se calhar, por exemplo, olha, acho que podias começar a tomar creatina. A pessoa que for acompanhada por um nutricionista é uma coisa que pode falar com um nutricionista, mas tu próprio pode dizer, acho que deve-se começar a tomar creatina, penso que vai ser positivo para ti, vais ver melhores ganhos de massa magra. Penso que já é uma altura que podemos fazer isto, já treinamos há muito tempo. A pessoa fala com nutricionistas ou não, mas é um tipo de conselho que nós podemos dar, quer dizer, interferências para a saúde não têm, têm efeitos positivos, principalmente se fizermos treino com maior intensidade, mas mesmo que não seja feito, têm os benefícios do ganho de massa magra. Podemos aconselhar, a pessoa diz que, ah pá, não estou a conseguir cumprir o planeamento que o nutricionista me passou porque não consigo fazer a refeição X. É pá, olha, toma um shake de whey, por exemplo, olha, substitui o shake de whey como uma barrinha de cereais, uma coisa assim, e substitui assim, olha, não está a cumprir à risca o plano, mas nós sabemos dizer, olha, substitui, continua a seguir o plano que ele te deu, estás a ver? Acho que é também muito por aí. Não sei se queres acrescentar alguma coisa disso que eu disse agora. Sim, pronto, gosto sempre que primeiro as pessoas questionem e eu tento sempre explicar da forma mais simples e eficaz de explicar o que é que é, o que é que vai fazer, sim ou não, depende da fase que está e andamos para a frente e eu tomo ou não. Pronto. A nível desse dano da parte dos nutricionistas também, posso te dar um exemplo que tinha uma aluna minha que não treinava, mas fazia uma dieta e ainda hoje faz uma dieta bastante restrita, restrita no sentido de ela mesmo gostar de ser assim, ou seja, quanto melhor ou quanto mais restrito for, melhor para ela. E então a nutricionista acabou por lhe dizer, pronto, isto é tudo muito bonito, estás a cumprir tudo, mas tu não treinas, falta treinar, tu queres unificar os braços, queres as pernas, o glúteo, blá 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 blá, mas tens de dar aí um estímulo. Foi então que ela me procurou e achei engraçado, porque felizmente está a ser bem acompanhada a nível nutricional e então eu dizia-lhe assim, olha, muito provavelmente na próxima consulta de nutrição ela vai-te dizer para tu fazes isto, isto e isto. Mas eu não tenho a certeza, porque eu não sou nutricionista, mas da experiência que tenho, quase, quase a certeza que ela vai dizer para tu fazes isto. Ela ficou com aquilo na cabeça. No dia da consulta, por acaso, não se lembrou, mas a nutricionista disse que ela tinha de fazer isto, 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 que era exatamente o que eu tinha dito. Portanto, é sempre bom às vezes darmos este... Pronto, lá está, não é o mostrar que sabemos, mas também ajudarmos de certa forma. Para saber para que é que serve. Também existe essa componente de haver aquela confiança de que a pessoa está a ser acompanhada por um profissional que se interessa e que faz as coisas. E atenção, eu falo disto porque eu... Como é que eu sei que é um bom profissional? Primeiro eu tenho de ver o trabalho, porque o falar, isto nós todos sabemos falar minimamente ou decoramos aqui um textozinho bonito e falamos. Outra coisa é ver realmente o profissional em ação e a forma que eu tinha de ver o profissional em ação, no caso do nutricionista, era a partir dos planos de treino, que eu via que realmente estava tudo a bater certo. Tinha, a nível da avaliação, era sempre feita de X em X tempo, pareciamos estar tudo bem. E, por acaso, a pessoa treina só em casa e está a ter excelentes resultados com estas duas componentes, portanto, a componente de treino e a componente de alimentação. E depois, sim, de treinar, já houve uma necessidade de aumentar, eu posso dizer, portanto, ela teria de fazer mais uma refeição, que foi o que tu disseste, que seria uma refeição pós-treino. Só que o que é que acontece? Não lhe era fácil de comer um bife com outra coisa qualquer logo a seguir ao treino. Então, uma forma de conseguir ter mais ou menos os nutrientes dessa refeição seria colocar-lhe um batido, um batido de proteína, um whey, de forma a que ela conseguisse repor rapidamente os nutrientes necessários para a reconstrução muscular e tudo mais, que realmente foram gastos no treino. E depois, sim, passada aí uma hora, duas horas, acabou de entrar no directo. fosse feita então a refeição sólida. Mas é um pouco isso tu disseste, é engraçado. Sabes, quando estou a conversar, depois na prática, sou um bocadinho de problemas. Às vezes, quando estou a conversar, sou super... Ah, e vamos tentar fazer a dieta toda à base de alimentação, qual suplementação, qual quê? Mas, na realidade, depois não é bem assim. Exato, não é bem assim. Então, agora fizeste-me a lembrar deste menor que é. Muita gente, quando acaba de treinar, tem uma queda no apetite. Não consegue, não consegue. Se tivermos aquela coisa de queremos aproveitar aquela janela, queremos aproveitar a janela anabólica, a pessoa precisa mesmo comer, após o exercício, a recomendação do nutricionista. Se calhar, a alimentação líquida pode ser uma boa opção. A pessoa, por exemplo, ok, mas tem que... não vai tomar só o suplemento de proteína, porque também precisa de hidrato. pode pegar numas bananas, que é hidrato simples, apesar de que a frutose tem a absorção um bocadinho mais lenta, mas pode ser. Umas bananas, por exemplo, se a pessoa gostar, faz com o batido e tem ali, muito provavelmente, a refeição que podia ter tomado e depois janta ou almoça, como for, a seguir depois quando já tiver fome. Por isso, sim, parece-me uma sugestão excelente nesse sentido, porque... E mesmo há aquelas pessoas que dizem, ah, eu trabalho e não sei o quê, não consigo estar a parar, nem vou. Às vezes não é um nem conseguir, é a pessoa não quer estar a perder tempo para parar, para estar a ir. mas se for qualquer coisa que a pessoa possa só abana, toma, continua a fazer o trabalho que nada fosse, não está ali, caso de facto, ou a comer. Eu agora lembrei-me daquela coisa no debate, ou a comer tipo a tuna na casa de banho. Pronto. Não, mas é, é verdade. É verdade. Eu acho que é, eu acho que é uma excelente recomendação isso. Eu tenho, eu por acaso, falando disso, eu gosto muito de, de explicar, explicar isso às pessoas, claro, existe uma dieta, um pressuposto, mas é um bocado o que tu falaste no início, há dias e dias. Eu hoje, por exemplo, eu gosto sempre de dar um exemplo que eu próprio faço. Vamos supor, eu tenho, não chega a ser uma dieta flexível, depois, esses já são outros temas, mas é um pouco o nosso, o nosso psicológico, também estar, estar bom. Isto quer dizer o quê? Tenho uma dieta, tenho um plano alimentar que foi-me passado, eu sei que eu tenho que cumprir, ponto final. Desde duas, uma, ou sou uma pessoa que cumpre, e se é para comer aquilo 20 vezes ao dia, vai comer aquilo 20 vezes ao dia, ou, então, sou uma pessoa que não cumpre simplesmente, ou sou um intermédio que cumpre, mas se tivesse outra coisa, se calhar até era melhor. E eu acho sempre preferencial que a pessoa cumpra, certo? Mas agora, se eu, se a pessoa, a primeira coisa que me disser é, ah, mas eu não gosto de atum, ok, então não vou obrigar a pessoa a comer atum, vou arranjar uma solução para a pessoa ter essa refeição. Isto para dizer o quê? Por exemplo, tenho alunos meus, e às vezes é o meu caso, que acordo um pouco mais atrasado, e sei que tenho de ter aqueles gramas de proteína, aqueles gramas de hidrato, aqueles gramas de gordura logo pela manhã, mas se calhar, levanto-me e não tenho tempo de fazer as claras de ovos, etc. Então, se calhar, pego em um punhado de frutos secos, que já tem a gordura que vou necessitar, pego em umas bolachas de arroz, faço mais ou menos a conta da aveia, por exemplo, ia comer, dá quantos hidratos, e as bolachas de arroz dão quantos hidratos, e pego um batido, portanto, tenho os mesmos componentes que ia ter, e faço o meu pequeno almoço à mesma. No entanto, claro que não vou ficar tão satisfeito, não é? E passar daí uma hora, em vez de serem três horas, se calhar, para fazer a próxima refeição, se calhar depois, passar daí de uma hora, já me vai começar aqui a dar a fome. Ah, mas nem todos os dias são assim, e acho que o ideal é mesmo esse, é nós tentarmos, já que é tudo macros e a proteína e tudo mais, ok, se não tens tempo para comer um bife, vais comer outra coisa qualquer que equivale a um bife. Não há problema nenhum. O teu corpo não vai saber que, ah, caramba, pá, ele não comeu um bife. Não, o teu corpo, o que é que ele vai receber? Vai receber os nutrientes desse mesmo bife. Os aminoácidos, a proteína, as gorduras, tudo e mais alguma coisa. para ele é igual. A questão do saciar, aí é diferente, claro que uma pessoa a beber batidos o dia todo vai estar sempre com fome. Precisa de algo sólido para aconchegar o estômago. Mas sim, não há problema nenhum de substituir. O que eu costumo dizer é, não se deve é substituir em demasia. Sim. Mas, não há problema. Uma coisa que eu tenho também reparado, estava a querer lembrar-me como tu estavas a dizer, tenho reparado muito que os nutricionistas têm muito em conta aquilo que as pessoas gostam. Eu acho que é super interessante, têm em conta aquilo que as pessoas gostam e têm até algumas crenças que a pessoa possa ter, seja crença religiosa, seja superstição qualquer, ah, não posso comer não sei o quê, porque faz-me, às vezes é uma superstição qualquer, mas eles gostam de seguir uma coisa que sabem que a pessoa vai cumprir. Está legal. Eu tenho falado com vários nutricionistas que fazem isso e eu acho que é o caminho certo. É como no treino também, não é? Não vamos estar a fazer uma coisa que a pessoa não gosta. A não ser que seja um bocadinho pela piada. Eu agora estou a dizer isto. Já tive uma cliente que odiava burpees, então eu coloquei um treino, um treino, foi só um, com burpees, só pela, apimentar um bocadinho. Faz parte, faz parte. Mais engraçado. Claro, faz parte. Aquela coisa, aquela coisa. Mas os burpees a maior parte das pessoas também não gostam. Claro que sim. E vamos ver uma coisa, nós estamos a lidar com pessoas, não estamos a lidar com máquinas. Tu metes uma máquina a trabalhar, o que for, o que for lá para dentro e tudo mais, fica a trabalhar. Então a coisa é lidar com pessoas, têm sentimentos, têm dias bons, dias maus, desculpa, dias bons e dias menos bons, têm certo tipo de situações às vezes de stress que pode logo influenciar uma data de coisas. É um pouco isso, vai de encontro ao que nós temos sempre falado e dos direitos que tens de falar toda a gente diz exatamente a mesma coisa, que é um pouco individualizar dependendo da situação, dependendo do cliente, dependendo de muita coisa. Posso-te dar aqui um exemplo de um rapaz que é atleta, também do culturismo, e que foi fazer um teste porque estava a fazer uma dieta específica com o profissional que estava a fazer o acompanhamento e havia ali alguma coisa que não estava a bater certo a nível da dieta, ele cumprindo tudo certinho, supostamente, mas havia alguma coisa que gostava a deixar assim inchado. Então ele decidiu fazer um teste, que não é barato, infelizmente, para saber quais é que são as intolerâncias. É um teste de intolerância alimentar para perceber o que é que na dieta, que estava certinho, espetacular, o que é que não poderia comer. E explicaram-lhe que, infelizmente, tinha de deixar a aveia, que é, acho que é o alimento principal. Uma pessoa quando entra no genásio, logo aveia, pronto. Mas fora de brincadeiras, tinha de deixar a aveia, não podia comer frango, porque o corpo, como foi demasiadas quantidades durante demasiado tempo, o corpo pode chegar a rejeitar. Tu pensas assim, frango? Já, tu diz assim, o frango, é verdade. Fora outras, fora outras que ele me disse, portanto, ele tinha uma lista do que não podia comer ou que não devia e que eu agora não me lembro e pronto. falou então com o PT, vamos chamar o PT, pronto, que a pessoa gostava de acompanhar, com o PT dele e que lhe alterou logo a dieta e que, lá está, perceberam então o que é que realmente estava mal, retiraram esses alimentos e esquece, o corpo ficou logo, logo diferente, mas completamente, completamente diferente. por isso, lá está, é um pouco, é um pouco por aí. Sim, olha, falaste de macros e eu queria já agora pegarmos um bocadinho, um bocadinho neste assunto e se calhar falar, falar aqui um bocadinho de números. Eu tive que ir a apontar algumas coisas, outras depois estive assim a pesquisar, a ver se estava bem, se estava ou não estava e por acaso, não sei se queres também depois dar um bocadinho dos teus cues sobre essa questão, mas até entrando aqui numa coisa, olha, eu reparo, muitas pessoas no ginásio e até alguns PT's pedem aos atletas ou esses próprios clientes querem consumir quantidades excessivas muitas vezes de proteína. e uma das coisas que eu acho que é preciso as pessoas terem um bocadinho noção é que quantidades fora daquilo que é necessário para a pessoa consumir de proteína também vai acabar por se transformar em energia, ou seja, não vai ser usado para o objetivo que é o objetivo estrutural de construção muscular, ganho de massa magra que é aquilo que desejamos. Eu normalmente tenho sempre a minha referência para mim dos 60 de hidratos de carbono apesar de que tu observas muitas vezes em atletas assim valores um pouco mais altos 105 alguns 70 de hidratos de carbono e eu acho e quando eu às vezes digo isto às pessoas elas ficam um bocado é tanto mas obviamente não estamos a falar aqui de comer não é 60% a comer arroz e batata há albuminosas há cereais mas as coisas todas estão aqui englobadas quando se fala de hidratos e com as 15 por exemplo de proteína eu sei que vai entre 12 a 15 e estava a ver uma das coisas uma das pessoas que podem pesquisar acerca disto da proteína é o Stuart Phillips é um investigador que eu acho que ele só investiga na proteína e eu estava eu estava a rever estava a rever os valores que ele dava e ele dá ali à volta de e é uma referência americana 8 a 9 gramas por quilograma de peso corporal mas eu também já vi valores de 1 a 1,5 já já atletas já estamos a falar de valores mais altos e eu já vi tu vês desde 1,8 a 2,2 casos raros normalmente fica ali nos dois 2 gramas de por quilograma de peso corporal e em relação aos lípidos à gordura 25% há quem pode ir aos 30% obviamente depois aqui também temos que separar aquilo que são as gorduras menos boas conhecidas pela malta toda as LDL e das boas gorduras neste caso mas tu tens algumas referências que costumas dar às pessoas relativamente a isto ou procurar saber se é isto que a pessoa faz é assim vou-te ser sincero esses valores já vi é como tu dizes já vi tanto e já vi tão pouco mais pronto mais do que os como é que eu tenho de explicar pegamos sempre numa base porque esses valores que tu disseste basicamente são os por base são aplicados pois a partir daí tentas sempre ver o que é que o que é que se adapta melhor à pessoa como é que ela consegue também fazer se ela consegue cumprir portanto vamos voltar um bocadinho a dar-me um exemplo de um dia ou dois o que é que faz o nível de alimentar e tudo mais pois a partir daí tento perguntar as coisas que não gosta o que é que se tem aquelas questões de alergias intolerâncias já falámos há pouco e depois a partir daí pegando-me nos valores base mostrar-lhe o que seria o ideal digamos assim para a pessoa fazer a partir daí esperamos normalmente sempre o feedback da pessoa e vai-se acertando os valores mas assim há muita gente que me diz assim epá eu vou fazer seis refeições todas com hidratos todas com hidratos com gorduras com tudo mais e vou perder peso e eu sim sim vais perder peso mas o o meu colega não tem a dieta assim também perdeu peso está bem ele tem o metabolismo desta forma ele consegue fazer isto o corpo dele absorve desta forma tal 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 a tua dieta para ti será esta? então está a fazer mal também pode haver ou está a fazer mal exatamente ou está a fazer mal é um pouco isso eu não me guio tanto por por lá está o pressuposto se calhar o mais básico é dois dois gramas de proteína por peso corporal pronto acho que é o que eu mais acabo por acabo por me guiar mas pronto é logo desmistificar a questão do ah vocês vão todos passar fome isto é uma tristeza e para perder peso tem que ser assim não não tem simplesmente não tem existe aqui uma questão que é o nosso metabolismo cada um tem o metabolismo da sua forma não só devido ao treino mas devido à atividade que tem diária seja trabalho seja simplesmente em casa por exemplo não é? e depois existe aí o gasto calórico que a pessoa supostamente terá e a partir daí conseguimos então montar um plano de alimentação adequado à pessoa e ao gasto calórico que tem ou à necessidade se calhar às vezes de acelerar o metabolismo ao acelerar o metabolismo significa se calhar comer mais vezes o que não significa comer mais às vezes as pessoas também não percebem tem que comer seis vezes está bem mas se tu comias três bifos ao almoço agora se calhar vais comer um bife aqui outro bife aqui outro bife aqui vais comer a mesma coisa em alturas diferentes com um objetivo diferente o teu metabolismo vai estar constantemente a trabalhar vais queimar a gordura mais rapidamente tal, 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 tal pelo menos pode funcionar assim diz-me quantas refeições mais ou menos é que dizes que as pessoas devem fazer e porquê essas refeições todas vou falar-te mais ou menos por dizer sim, sim seis o básico é fazer seis refeições seis a cinco refeições se formos a dividir o nosso dia de 24 horas na teoria vamos pela teoria não é seriam oito horas de sono perfeito pronto fora isso temos o resto das horas temos as nossas atividades diárias sejam elas quais forem e fazendo aqui a separação a nível das refeições de três em três horas daria perfeitamente para as pessoas fazerem as seis por isso é que existe seis refeições não é à toa não é sei lá ver então seis existe aqui uma programação dependendo do dia da pessoa pegamos e na teoria lá está no básico do que a ciência o permite saber que de três em três horas a pessoa fazendo a refeição consegue sempre manter ali o metabolismo sempre a funcionar existe o descanso existe a parte da agora falta-me o nome da digestão que também tem que ser feita para depois o corpo então ficar receptível a uma nova refeição por isso seis refeições houve um PT meu que me disse para fazer septo eu disse que ela era maluco mas depois fez-me sentido lá está o básico é são seis refeições diárias normalmente normalmente é tens o pequeno almoço tens o lanche da manhã que é onde a malta normalmente se perde porque tens o pequeno almoço comeste depois até ao almoço há sempre aquele snackzinho aquele petiscozinho então nós não temos um travão e não aqui nesta hora vai-te apetecer a gente já sabe vais comer isto portanto já estão três até ao almoço já tens três pequeno almoço meio da manhã almoço lanche pode ser um pré-treino quando eu digo pré-treino é uma refeição antes do treino pronto já lá vamos existe depois aqui o jantar que normalmente pode ser o pós-treino a comida a seguir ao treino e depois existe a ceia são as seis que por base então acabam por haver três pequenas refeições e outras maiores refeições não é? sim ou seja na verdade as pessoas acabam por estar mais ou menos a fazer o mesmo número de refeições se calhar não estou a comer o bolo quando há aquela fomezinha na manhã e olha fui ao café vi um café aproveitei e pedi o bolo é verdade a verdade a verdade é essa as pessoas não não sem querer sem querer as pessoas já o estão a fazer maior parte delas já o estão a fazer estão a fazer errado e depois levam com os marmeios a dizer você vai ter que comer seis vezes mas você já o faz mas por acaso é engraçado aqui o Hugo ele fez aqui uma a dizer que vai comer a última refeição pronto muito bem isso é que é preciso pronto bom apetite mas é isso é por acaso engraçado o malta faz mas pronto tenho agora mais mais mas ainda primeiro fazendo uma questão acima da mente então vamos definir aqui na nossa conversa como uma suplementação ou seja vamos falar mais falar no geral da suplementação ou seja tudo aquela tudo aquilo que é ou vendido comercialmente e tudo mais ou vamos falar mesmo até de suplementar como refeição como objetivo de performance o que é que vamos definir aqui como suplementação para a nossa conversa o que é que queres abordar mais não é mais isso aquela questão que eu te tinha que eu te tinha falado sim haver bastante publicidade de tudo o que é suplementos e ao fim ao cabo as pessoas ficarem já ou seja se já havia aqui uma dúvida a nível do que tomar ou porquê constantemente somos bombardeados por 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 anúncios sobre suplementação sobre outras coisas cria mais dúvida ainda nas nas pessoas e na função do da suplementação ou para que é que serve aqui a a parte da da suplementação e a do queixo pronto teve coisas coisas assim como eu tinha falado no último direto foi um pouco isso temos de ver uma coisa o nosso corpo não é assim tão burro que não consiga desempenhar as funções a não ser a nível médico mas que não consiga desempenhar as funções que lhe são atribuídas temos é o suplemento por acaso aqui alguns depois já vou já vou falar um pouco mas é o suplemento para dormir é o suplemento para acordar para ir à casa de banho para andar para isto para aquilo será necessário não não é necessário e isto vai de encontro um pouco a alimentação às vezes nem é tão necessário o suplemento às vezes com a alimentação conseguimos ter os mesmos nutrientes que teríamos com a com a suplementação às vezes até se torna uma uma questão de não é suplementar é é facilitismo às vezes a verdade é muito essa então diz-me assim que suplementos para ti são essenciais e porquê que são essenciais que são mesmo 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 essenciais seja dos 8 aos 80 anos atenção que eu considero depois podem-me castigar e tudo mais não faz mal que eu acho é um multivitamínico acho importante nós desde desde sabes que é um multivitamínico sabes que é um multivitamínico e depois vou ter que comentar mas continua já comenta já comenta não faz mal se quiseres comentar já podes comentar não 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 estás à vontade pronto isto porquê nós quando quando nascemos vamos buscar bastantes nutrientes à nossa nossa mãe que é mesmo assim através através do do leite do leite materno e alguns desses nutrientes mais para a frente acabamos por não conseguir ter da mesma forma pois tudo tem a ver com a nossa alimentação das duas uma ou temos uma boa alimentação equilibrada onde conseguimos ter estes nutrientes ou então temos a arranjar aqui uma forma de conseguir tê-los e quando eu digo multivitamínico posso ler aqui assim muito rápido é por exemplo cálcio vitamina C vitamina E portanto mais a nível de vitaminas que nos vão ajudar sem dúvida alguma no nosso no nosso no nosso dia a dia mas é um pouco por aí mesmo que tu tengas uma dieta equilibrada teres aqui um boost um boost de 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 vitaminas acho que não haja não haja qualquer problema aliás até ajuda lá está nós ao longo do dia às vezes mesmo não fazendo nada acabamos por gastar certo tipo de nutrientes e é sempre uma forma mais fácil de nós os repormos principalmente nesta situação do Covid e tudo mais foi dos que eu mais sugeri sem dúvida alguma uma forma de aumentar a imunidade foi o multivitamínico a vitamina C em si que acho também outro bastante fundamental gosto de tomar todos os dias sim por aí existem depois outros que são lembras-te na altura não nós não somos bem desse tempo que era o óleo de figa de bacalhau que se dava muito às crianças e tudo mais tomavas é o primeiro somente que eu tomei pronto neste momento temos uma versão diz-lhe desculpa levedura de cerveja pronto é tão bom neste momento temos por exemplo um ómega 3 que acaba de ser um óleo de pês basicamente claro está para além de imunidade a nível do coração pronto acho que são os três suplementos que eu assim não é obrigatoriedade mas se me perguntarem que eu aconselho sem dúvida alguma tudo tem a ver mais com a questão de imunidade pronto se a pessoa não quiser tomar não é obrigado de todo e não quer dizer que vá ter menos resultados que o indivíduo que toma de todo mas lá está olha eu também já fui assim magro como tu até que fazia atletismo agora estou aqui um gordo e na altura tomava óleo de pica de bacalhau levadura de cerveja e comia nove bananas seguida seguida acho que é a parte mais horrível se fosse durante o dia ok depois do treino era sempre isto porque eu dizia ah não vou tomar essas proteínas que o pessoal anda a tomar vai tomar isto isto é que é bom e acho que aquilo da banana que ajudava a engordar e eu ajudei a engordar eu como nove bananas engordo e transformo isso em musco o pensamento que ia na minha acabou naquela altura eu tinha para aí 17 tenho que me desculpar também a ignorância na altura olha multivitamínicos conta-me eu sei eu tenho que dizer essas coisas se calhar porque eu sei que às vezes vou encontrar um bocadinho contra a maré naquilo que muita gente aconselha amigo é como eu digo são opiniões são válidas eu tenho vários nutricionistas conheço que concordam com a não toma mas também já conheci outros vários que acham que se deve tomar e por exemplo achavam mesmo sobre o ômega 3 já tive nutricionistas que já me demoveram da situação e já me fizeram perceber que eventualmente pode haver aqui efetivamente benefícios mas eu como expliquei na altura no debate e acho que temos de falar outra vez aqui é quando se observa aquilo que que há na literatura e um bocadinho é coisa até um bocadinho intuitivo de quais é que são os níveis de vitaminas que temos no corpo percebe-se que o corpo consegue assustar as suas funções normais com com níveis muito baixos ou mesmo efetivamente com níveis muito baixos tanto que é quase por acidente por uma má refeição que tenhas é muito fácil cumprir-se mas acho que até no debate alguém mencionou isso já não me recordo mas por exemplo multivitaminicos também veio de uma tradição muito dos Estados Unidos em que a refeição quer dizer aquilo é carne e hambúrgueres e bacon e coisas assim e bacon e portanto se calhar para eles faz algum sentido mas mesmo eu sei que nos Estados Unidos por exemplo eu falei na altura sobre overdose de overdose lá acontece bastante até é uma eu acho mencionei na altura é um dos grandes motivos que leva as pessoas a ir ao hospital à procura não é não é tipo morrerem mas irem à procura porque se sentei mal por tomarem acabarem por tomar muitos multivitamínicos tu disseste uma coisa que é verdade é o mais provável é mal não fazer e se a pessoa tiver uma deficiência vai alguma deficiência vai ajudar isto tu tu disseste é é completamente verdade não pelo menos nunca tive assim conhecimento de gente se já tiveste algum que andasse aí a consumir multivitamínicos à balda e tenha acontecido alguma coisa cá em Portugal pelo menos não outro tipo de alimentos mas eu acho que é até a coisa invertida no sentido de ir à procura primeiro perceber a partir da análise se eventualmente existe ali alguma deficiência agora eu vou criar um argumento contra o que eu acabei de dizer que é ah e se eu for uma pessoa diferente como todos somos e não tiver dentro daquele baseline e o médico diz-me está ok mas eu preciso de mais vitamina E mas não sei por tudo isso para não tomar então eu vou sugerir outra coisa que é o que eu normalmente sugiro que é toma multivitamínico se sentires que está a fazer alguma coisa é por estar-te a faltar alguma coisa na dieta mas na dieta não para suplementares então vai tentando descobrir vai suplementando com coisas isoladas as mais óbvias se calhar os mais óbvios de suplementar até perceber e então depois compra só isso até porque fica mais barato muitas vezes agora toma não acontece nada pronto se quiser estar a gastar o dinheiro porque prefere estar seguro é aquela coisa prefere estar seguro do que correr riscos tudo bem mas não há necessidade de estar a gastar o dinheiro com isso e tudo isso volta a repetir não há mal nenhum estar a tomar eu acho não há mal nenhum este não haja exageros eu não sei é se existe verdadeiramente um benefício por trás sobre o ômega 3 pronto é como eu disse da outra vez ainda continuo a dizer não comento porque sei que também preciso ainda de conhecer um bocadinho mais sobre sobre os benefícios para poder fazer uma discussão mais fundamentada mas sobre isto do multivitamínico foi uma coisa que já já estive a ver bastante e eu acho eu sou um bocadinho hipócrita porque eu estou a dizer isto mas eu tomo apá sem sem publicidade mas sim eu preciso de vitamina D eu não vou à rua ah eu preciso de vitamina C porque fumo tipo coisas assim do género ou seja eu mas 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 também tem uma justificação tem mais ou menos uma justificação por trás do que é que estou a tomar então olha estou a tomar agora neste momento esta específica mas raramente tomo um multivitamínico já tomei já tomei obviamente e já experimentei várias vezes mas não nunca notei assim em mim nem nunca vi assim ninguém reportar coisas que parecessem fazer muito sentido por outro lado e já para acabar isto minerais já é um assunto diferente eu acho que deve ser uma preocupação e tu falaste do cálcio por exemplo eu acho que é uma preocupação maior de cumprir devia haver de cumprir os níveis de minerais e que é mais provável que haja gente que tenha deficiência nisso por exemplo o que tínhamos a falar ferro zinco magnésio cálcio cálcio principalmente muitas pessoas pode haver pessoas com essa deficiência e que tenham suplementar para mim eu acho que os minerais é ainda mais importante do que as vitaminas e para mim os minerais é do género e pá suplementa mesmo não preciso suplementa porque é muito fácil falhar é muito fácil ah eu não gosto de leite por exemplo eu adoro queijo mas não como muito queijo não como iogurtes se calhar posso estar com alguma deficiência de cálcio por acaso arranjei agora não estou a fazer também estou a tomar estas vitaminas também tem mas eu arranjei depois uma substituta de açúcar que aquilo é cálcio por exemplo e comecei a usar isso e uma pessoa tem que se calhar pensar mais se calhar nos minerais que os multivitaminos mas pronto também é a minha opinião claro mas e agora whey whey protein diz aí a tua opinião suplementar não suplementar agora ia ser mauzinho e dizia sempre toda a hora não foi como eu te disse é um pouco uma forma de conseguir aqueles nutrientes mais rapidamente e mais prático ou seja acaba-se por tornar muito mais prático em momentos quais são aliás quais são os momentos em que podemos usar foi como eu disse se calhar é seguir a uma atividade física que não tem que ser necessariamente ginásio as pessoas que entendem isso mesmo a nível do desporto e nesse nesse ramo serás tua melhor pessoa para falar do dentro do do teu meio não há problema nenhum de suplementarem com o whey não há que há milhentos whey's diferentes e de todos os tipos concentrado isolado e tudo mais mas não há problema nenhum e para aquelas situações em que a pessoa não vai conseguir cumprir ou fazer uma alimentação ou uma refeição desculpa sólida e que terá de optar por a refeição a refeição líquida só falando aqui de uma questão que tu disseste antes foi infelizmente nós que em Portugal não temos tanto e as pessoas não fazem muito não só pelo preço mas por não haver aquela necessidade imposta quase de se fazer que é realmente um exame umas análises específicas que não são aquelas de tirar sangue e dizerem ah você por seu castrol está bom não sei o quê não são umas específicas em que vão dizer realmente destas coisadas todas o que é que o teu corpo necessita ou seja uma real suplementação vai-se basear nisso ok portanto é como o treino o treino vai-se basear na pessoa em si e a suplementação devia-se basear assim mas infelizmente nem todos temos a oportunidade para fazer esse exame então lá está é muito do pressuposto este suplemento serve para isto se ele vai com esta dieta vai ter deficiência nisto vamos ter que suplementar com isto mas como tu disseste e bem se calhar o corpo repõe bem e não necessita percebes é eu neste momento a nível de todos os suplementos que tenho eu gosto sempre de pesquisar e gosto sempre de os testar e experimentar e há muitos deles que infelizmente basta as pessoas irem pesquisar agora no wikipedia ou o que é que seja e vão ver que não existe como é que é não existe prova concreta que funcione ou que beneficie mas na teoria supostamente beneficia vou-te falar de por exemplo glutamina BCA que são aminoácidos nenhum deles garante cientificamente que funcione é engraçado no entanto vês toda a gente a tomar aí com fartura por isso lá está depois é um pouco isto estamos nós a defender uma coisa mas cientificamente não é provável existe e foi aquilo com o debate que fizemos e já falámos várias vezes do debate malta se quiserem ver está no youtube do canal é só acederem mas porque abordámos coisas coisas interessantes nesse debate eu por acaso no debate deixa-me só é muito rápido é só acrescentar outra coisa outra coisa maior parte da suplementação tu não consegues ver resultados portanto aquela questão que eu acabei de contradizer porque eu disse que eu experimento para ver os resultados são raros os suplementos que façam grande diferença isto porquê das duas uma tem o efeito placebo que é eu vou tomar isto agora estou super bem se não tomar vou estar boeda mal esse é um e o segundo é realmente a questão do se calhar nem está a fazer nada basicamente estás a tomar e não te está a fazer nada e por uma razão que é tudo o que está aqui no multivitamínico o nosso corpo possui tem não nos deixamos a colocar na teoria nada que seja externo agora se formos aqui a um suplemento por exemplo a um pré-treino já temos um monte de coisas citrolinas temos vasodilatadores que nós não temos então se calhar sim neste suplemento vou notar diferenças nitidas porque o corpo vai receber nutrientes que ele normalmente não produz ou não tem necessidade de produzir nós é que queremos que ele tenha enquanto que se calhar no multivitamínico tu tomas e não sinto nada puder estás ali a repor coisas que o teu corpo quer dizer agora dizendo aquilo o debate o debate que nós fizemos foi juntar na minha opinião é um bocadinho também a tentativa de juntar aquilo que é o empírico daquilo que é a ciência porque eu antes de ter falta do desporto também já já fazia desporto já fazia já estava na altura há 10 anos no ginásio uma coisa assim e e nós como é que fazemos ciência nessa altura se calhar ainda deve ser se calhar ainda faço eu é que já não faço porque agora ando perguiçoso mas mas nós nós fazemos a observação empírica em nós próprios e nos nossos agora nos nossos clientes eu faço agora faço isso com os meus meninos no treino eu já pensei hoje eu estava no carro coitados eu estava no carro e eu pensei que exercício maravilhoso que eu nunca vi na vida amanhã eles vão fazer o exercício eu não sei se o exercício vai cumprir o objetivo que eu quero parece na minha cabeça parece agora depois eu tenho que fazer e ver se aquilo se vai traduzir naquilo que eu tenho imaginado e se calhar eu vou-me embora frustrado porque às vezes vou a pensar odiei este treino este treino foi horrível às vezes vou com uma angústia por estar sempre a experimentar e depois não devia nada ter feito isto mas faz parte e aprendemos muito com isto por isso por isso é que eu tenho cuidado eu podia dizer assim ó Marcelo essa coisa dos multivitamínicos já chegava não sei o que mas eu não faço isso porque eu acho que também existe uma certa e na nossa área acho que todos temos essa sensibilidade existe uma certa parte da vivência da experiência foi esse o motivo do debate da experiência que também nos ajuda bastante agora não pode existir completamente a ignorar a ciência é a ciência quase que nos ajuda a criar guias por exemplo eu exercício que enviei baseado em guias de ensino de um gesto eu estava a pensar assim eu quero ensinar eu vou só explicar isso para ficar claro por exemplo eu quero ensinar os miúdos a fazer no salto em comprimento puxarem mais a perna para cima e não tenho conseguido fazê-lo verbalmente é porque não faz sentido continuar a fazer verbalmente então eu quero usar mas eu quero continuar a utilizar no treino uma perspectiva mais ecológica ou seja ter os miúdos dentro do cenário do salto em comprimento fazendo salto em comprimento e não fazer outra coisa qualquer para treinar tirar a perna mais para cima então o que é que eu pensei ok eu tenho este princípio tudo que eu estou a falar agora é ciência ok então o que é que eu posso fazer e agora já não é ciência já é o que eu quero observar e se eu colocar uma corte a uma certa altura que os obriga a levantar a perna posso meter um elástico eles não se alejam batem no elástico o elástico vai a braço não aleja nada e eu obrigo-os a colocar o pé mais em cima para conseguirem passar aquilo provavelmente vão chegar à caixa de areia da forma como eu quero que eles cheguem e agora quero observar isto no treino estás a ver? ou seja como vês houve aqui a base da ciência há coisas que a ciência me ensina e me ajuda a pensar sobre o assunto mas eu depois tenho que ir experimentar não vou saber sem experimentar fazer desta forma por isso é que também temos que ser sensíveis a ok então vou multivitaminos dentro da minha perspetiva e também da observação que eu fiz em mim não me pareceu eficaz e de conversa com outras pessoas nunca vi assim alguma coisa que me convencesse mas por exemplo o ômega 3 sim eu passei para aí 5 anos ou mais a achar que o ômega 3 não e depois chegou alguém e pôs-me a pensar ok se calhar eu é que ando aqui um bocado à altura e tenho que perceber mais sobre o ômega 3 isto é daquelas coisas da vida estamos sempre a aprender sempre a aprender exatamente concordo mas olha eu sobre o Whey Pot Pro Train eu acho que o Whey teve tem é daqueles suplementos que para mim tipo baixou de categoria estava numa categoria tipo mas tipo é baixou de uma categoria que é tipo aquela categoria sexy de suplemento e para mim é uma refeição é isso que eu quero dizer agora há aqueles suplementos fazem tudo com o Whey para ser mais para não ter hidratos fazem um monte de coisas no laboratório e tal esse eu não sei mas o Whey normal que podes comprar tradicionalmente acho que pode ser pode ser parte de uma refeição e eu acho que é isto que levou a baixar de categoria porque as pessoas pensam também ah tomar o Whey eu só se for então tipo uma coisa tipo mono hidratada hidrolisada passada a ferro tem que ter um nome para ser interessante para ser interessante tem que ter um nome esquisito qualquer a seguir para ser interessante mas eu acho honestamente que o Whey acaba por fazer parte de uma refeição está ali quase para cumprir um propósito que é a pessoa não consegue imagina que estamos a falar a pessoa precisa estar a consumir 1.8 gramas por quilograma mas a pessoa não consegue a pessoa não quer não suporta estar a comer aquela quantidade não vamos obrigar a pessoa a fazer isto ela pode tomar o Whey é líquido aquilo é é soro de leite portanto é mesmo puramente de refeição né portanto ela pode tomar o Whey Protein e substituir isso porque nós queremos que ela atinja aquele valor de proteína porque pode tranquila quer estar a fazer e se quer hipertrofia tem que estar a consumir aquela dose não pode estar a consumir abaixo se calhar temos que dizer olha se não aumentas na refeição se calhar temos que aumentar aqui ou para nós pode nem ser interessante ela aumentar na refeição pode ser uma forma mais fácil até porque acreditamos naquilo da janela metabólica acreditamos é verdade deixa-me dizer assim a janela metabólica existe e aparentemente manda ali mas agora não me recordo bem se é duas horas diz-me se eu estou errado uma hora ou duas horas 30 minutos 30 minutos ou uma hora ok que é ali um período super sensível penso que tomar durante aquele período consegues muito mais benefícios se calhar não vai ser uma refeição vai ser um suplemento faz todo o sentido eu acho que é aquele suplemento faz todo o sentido dizemos a uma pessoa que já começou ali a treinar connosco sei lá 3 semanas 1 mês e vemos estar ali dedicada à cena eu acho que é uma coisa que pode começar a tomar e agora queres apresentar? sim não vou concordar contigo na questão do já estar há 3 semanas ou 1 mês a treinar vai tudo depender da pessoa em si mais uma vez estamos sempre falando da mesma coisa mas nem é isso que eu quero chegar tem a ver com tem a ver com tem a ver com a questão da pessoa ter o objetivo aceitar fazer realmente a questão da dieta e então poder 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 fazer a questão da proteína deixa-me só ler o que é que aqui o Mário Oxigênio Fitness as outras oeçam para outras necessidades nutricionais a isolada justifica-se por exemplo para intolerantes à lactose exatamente portanto tu aqui Alberto falaste da proteína soro de leite no entanto existe proteína vegetal e existe também a proteína animal ou seja do fundo animal eu estava a falar sobre soro de leite e era isto que eu ia eu percebi a isolada justifica-se para intolerantes à lactose mas não posso isto se a proteína for sem lactose porque se a proteína for isolada não sei quem é que referiu foi o Mário a questão é essa as isoladas eu pelo menos estou a dizer dos casos em que eu vi na altura em que eu vi pelo menos não sei se agora está muito diferente mas eram feitas nas mesmas fábricas e dizia que aquilo não era para pessoas com intolerância à lactose as isoladas eu acho que é mais fácil eu acho que é mais fácil se a pessoa tem intolerância à lactose mesmo intolerância a sério que seja tipo vegetal alguma coisa assim do género não necessariamente não já estás indo um bocadito atrás não leves a mal o que eu estou a dizer atenção não, não, não acho que o que eu estou a dizer é muito isso não é a questão de ser respondendo aqui ao Mário o mais objetivo possível não é a questão de ser isolada ou concentrada é a questão dela ter lá a dizer simplesmente que não tem lactose portanto pode ser qualquer uma delas se há umas porque isso depois tem a ver com a marca e tudo mais se há umas que toda aquela gama de marca isolada é sem lactose perfeito ok vou estar de acordo agora falando de uma falando de uma de uma isolada por exemplo e não diz que é sem lactose se calhar aí não é a melhor opção portanto isto depois tem muito a ver com isso com nós escolhermos a melhor e tentarmos informarmos e aconselharmos sobre o melhor suplemento a tomar há pessoas que por exemplo tomam proteínas do soro de leite ou mesmo animais e não se sentem bem enquanto que se calhar tomando uma vegetal por exemplo o corpo acaba por metabolizar de melhor forma eu por exemplo vou dar o meu exemplo já tomei já tomei este carne já tomei já está eu gosto mesmo de experimentar para a mão ser bife pronto mas olha mas antes de dizer só para dizer uma coisa porque se calhar vamos desviar muito mas o que eu estava a dizer era e se calhar não foi muito claro mesmo que diga sem lactose tens de ter cuidado com estas questões da fábrica para pessoas com intolerância não estou a dizer para pessoas tipo eu que se sentem dispostas com lactose pessoas com intolerância que é a mesma coisa com o glúten há muita coisa sem glúten mas que pessoas que são intolerantes ao glúten não podem consumir porque são feitas em fábricas que trabalham com produtos que têm glúten estás a perceber a questão que muitas pessoas fazem na mesma fábrica o whey normal e a whey sem a lactose mas isto não é não é a melhor de suplementação para uma pessoa que tenha agora o que eu estava a dizer era eu não sei se agora afinal há alguma lei qualquer que impeça esse tipo de coisas mas é a realidade são feitas na mesma fábrica e se a pessoa for intolerante não vai servir de nada a pessoa vai ter vai ter sim sim percebi percebi ok a isolada em si porque a isolada aqui a questão da isolada é mais porque eles retiram supostamente os hidratos os açúcares sim os hidratos ficam só lá os aminoácidos e tudo mais mas não era isso que eu estava a falar estava mesmo a falar posso ou eu que não me expliquei muito bem mas eu estava a dizer é uma preocupação é mesmo isso isso depois é aquela questão não é bem eu confiar é aquela base de a lei diz a lei diz que neste suplemento tem de estar aqui escrito X se a lei diz tem de estar escrito X eu olho está escrito X bom vou partir do princípio que está tudo eles normalmente dizem eu pelo menos acho que reparar nos produtos sem lactose eu vejo se aquilo é para pessoas intolerantes ou não porque há uns que avisam é sem lactose mas é feito numa fábrica também com produtos laticínios eu pelo menos vejo sempre isso nos produtos acho que é obrigatório fazer a repausa sim felizmente com estas novas questões das intolerâncias e de repente ficou toda a gente intolerante à lactose não sabem porquê ao glúten mas eles foram obrigados realmente a meter voltando só um pouco eu percebi há bocadinho mal o que tu estavas a dizer mas de certa forma vou também vou dizer já mesmo não interessa a nível de qualidade das proteínas e dos suplementos sinto que em certo tipo de marcas desceu bastante mas bastante antigamente tu tomavas uma proteína pagavas bem o valor o valor delas sempre foi um suplemento que não era 14 euros não era 15 euros nunca na vida e fazia o seu objetivo neste momento tu compras proteínas por 14 15 vais ali à mercearia quase já consegues comprar uma proteína e não ficas lá muito bem do estômago e acontece aconteceu e eu sei eu sei bem disso e acho que é um pouco isso acho que ficou como tu dizes tão vendes em qualquer lado é tão fácil de ter que perdeu qualidade por isso é que eu continuo a dizer o que é bom é caro e às vezes nem é o ser tão caro assim se calhar é apenas a questão da marca ou de onde é feito pronto às vezes o barato pronto não é uma grande grande coisa e às vezes é mesmo isso nós vemos em nós eu posso eu posso estar aqui a falar de cor e se calhar agora vou comprar uma proteína de 60 euros e vai-me acontecer exatamente a mesma coisa não sei não sei o que eu sei é que acho que tenho experimentado de várias marcas e quase sempre quase sempre é assim uma marca mais prestigiada não sei porquê não bebo não fico não fico com aquele inchaço não fico mal disposto enquanto se for comprar ali um ao continente que é isolada a mesma de uma marca X muito conhecida e tudo mais toda a gente compra e o caminado é bem e tem exatamente a mesma coisa sabes agora com aquilo que o professor falou há pouco estava a referir acho também importante fazermos aqui algumas ressalvas que é no momento em que a pessoa tem algum alguma questão de saúde a decisão de tomas não tomas parte também para ir ao médico e por exemplo tem algum problema no fígado e nós estamos a pedir que ela aumente a quantidade de proteína que está a tomar por causa do treino estamos a fazer com ela eventualmente pode não ser o mais viável precisamos de perceber de um médico se a pessoa pode fazer isto nós aqui não estamos a podemos falar das exceções e se quiserem fazer perguntas façam podemos falar sobre várias exceções o que faríamos para cada uma das exceções mas quando estamos a mencionar aqui as coisas sem falar da exceção nós estamos a falar para o público geral do geral exatamente não podemos o senhor estava a falar sobre a isolada sim eu consigo imaginar eu consigo imaginar um motivo para tomar uma isolada da mesma forma eu consigo imaginar para tomar um gain agora eu acho uma pessoa que não é que não é atleta não tem que andar com estas coisas de ou tiro ou põe hidratos no suplemento acho que é uma coisa que se faz na dieta na dieta e não na proteína pá proteína acho que comprar um whey normal esta é um bocadinho a opinião comprar um whey normal de qualidade como estavas a falar tomar esse whey se quer menos ou mais hidratos faz isto na refeição não faz isso ali no whey porque esta é a realidade estas coisas como eu estava a tentar brincar com a situação são feitas em laboratório é um bocadinho a decisão pessoal de cada um mas eu eventualmente prefiro tomar o soro de leite normal que é apenas soro de leite mais nada do que estar a tomar coisas que passaram por processos químicos que eu desconheço um pouco o processo que fui prefiro ter a noção pá é aquilo isto é whey proteína mais nada ok é isto que eu estou a tomar e tenho noção do que é que do que é que estou a tomar mas essa é a minha opinião por isso é que eu digo que para mim é uma refeição cumprindo este pressuposto mas agora eu consigo imaginar porque é que alguém vai tomar de uma isolada eu também consigo imaginar porque é que vai tomar um gander eu não consigo quem faz ambas as coisas estou a dizer é que se eu estiver a falar com um cliente sobre aquilo que ele vai fazer não é o que eu vou ou para mim não é aquilo que eu vou aconselhar porque eu prefiro que ele utilize como refeição eu quero que ele utilize aquilo como uma refeição então eu quero a refeição completa eu quero os BCAAs certinhos os outros aminoácidos certinhos ali toda a cadeiazinha bonitinha quero os hidratos como era suposto estar quero saber exatamente eu vou à net pesquiso soro de leite e sei exatamente o que é que normalmente o soro de leite tem agora quando passa por esses processos químicos e tudo mais e a pessoa eles vão fazer rótulos a dizer o que é que tem nós não sabemos se é aquilo que efetivamente tem é a minha opção mas pronto ressalvar que se quiserem façam perguntas e falamos sobre casos individuais mas aqui temos estado a falar até agora sobre casos gerais sim podem dar exemplos dúvidas que tenham se pelo menos estão a tomar ou que vos mandaram tomar coisas assim podem falar aí à vontade e aqui em conjunto tentamos dar a nossa opinião atenção que se para nos salvaguardarmos também isto é a nossa opinião pessoal o que nós praticamos o que nós estudamos diariamente tanto eu como o Alberto não falamos de cor falamos de experiência pessoal e experiência profissional também gostamos de frisar tanto eu como ele isso é só uma parte mas é importante gostamos ambos os dois como se chama dizer de frisar que a nível científico existe este pressuposto mas que dependendo então de cada caso aplicamos de uma certa forma isto para a malta não achar que tem que se tomar proteína cada caso é um caso tem que ser tudo avaliado como deve ser e pegando aqui no exemplo do nosso amigo aqui Mário tem que se analisar o caso tem que se analisar o caso e depois ver consoante o que a pessoa também pode claro que eu estou a dizer comprar uma proteína está bem a pessoa se calhar só pode comprar aquela proteína que custa 14 euros e é totalmente válido tudo bem se calhar não é por poder é por não querer existe depois aquela questão de a pessoa querer despender ou não a primeira coisa que eu pergunto às pessoas é se realmente valoriza ou se quer despender algum valor que seja a nível de suplementação depois a partir daí tenta avaliar tentamos avaliar e dizer ok neste pressuposto que quer gastar a que importância seriam estes comediante a sua dieta tal de coisa e tal e é um pouco por aí já mais alguma vez já agora já agora já que começámos a falar deste tema se calhar vou deixar depois íamos falar da creatina mas se calhar deixamos assim mais para o fim e vamos falar um bocadinho se calhar de algumas exceções para perceber o que é que tu farias o que é que eu faria vamos imaginar vamos imaginar uma pessoa com obesidade como é que tu abordas esta questão da nutrição e da suplementação questão da obesidade exatamente da mesma forma que outra pessoa e o obeso sem mais nada ele não tem nenhuma comorbidade é tipo só obeso pronto pode treinar normal pronto exatamente como iria abordar outra pessoa qualquer não existiria a distinção portanto perguntava a mesma coisa para me dar exemplos de refeições que costuma fazer depois lá está a tentar perceber se a pessoa vai ter interesse em treinar quantas vezes treina portanto saber aqui um pouco conhecer a pessoa portanto isso vai ser geral fazemos com e deve ser feito com qualquer pessoa depois a partir daí pegando na questão das já avançando um bocadinho pegando na questão das seis refeições tentando coordenar aqui o objetivo da pessoa o que a pessoa consegue fazer e montar aqui um um planeamento geral portanto para a pessoa para a pessoa o fazer daí a um determinado tempo que é que é falado com a pessoa é feito uma uma posterior avaliação onde vemos então os resultados se houve se não houve porque não há problema em não haver resultados nós não somos os donos da ciência os donos da razão os donos da magia está bem há pessoas que às vezes ah entre no ginásio não tive resultados se calhar não tiveste o tempo suficiente ou não deste tempo para que os resultados houvessem aliás que não houvesse resultados peço desculpa então vamos ter calmo tem que ser feita a análise porque é que não aconteceu e às vezes até erro da pessoa erro do profissional ou do plano em si mas pronto depois a partir daí criar a rotina então no caso será necessário se a pessoa for sedentária por exemplo vai iniciar a atividade vamos aproveitar e aumentar também o metabolismo ou seja uma forma de estar em constante queima de gordura ao longo do dia metendo as seis refeições adaptando à sua vida à sua vida diária e ao treino ou não e depois pronto em constantes avaliações ir sempre mexendo aqui mexendo ali a questão do cardio a questão do treino o treino metabólico o treino de força tentar fazer ali aquela questão a periodização do treino mas mas é como eu te digo e vou já vou já rasgar isto tudo que é isto faríamos tanto para uma pessoa obesa como para uma pessoa esquelética vá anorética é exatamente igual o processo é exatamente igual mas agora relativamente ao objetivo com essa pessoa obesa tu ias focar mais o objetivo na perda de peso ou na perda de peso com manutenção da massa muscular sim a partir do momento que tu avalias uma pessoa que tem excesso de peso vamos supor que tu tens um modelo de barro tu vais ter que o moldar certo mas apresentam-te uma uma garrafa assim e tu queres o teu produto final ser uma garrafa deste tamanho certo então o que é que vamos fazer ouve eu gosto bem de dar estes exemplos porque são exemplos bastante práticos vou-te dar até o melhor olha queremos este e queremos este pronto o que é que vamos ter de fazer primeiro vamos ter que tirar a massa neste caso dando aqui o exemplo vamos ter que tirar alguma gordura para começarmos a ver algumas formas ok portanto claro que o ideal aqui seria o que? aumentar a massa muscular e perder a gordura mas é muito difícil porque tu para ganhares um quilo de massa muscular há sempre alguma gordura que vem atrás sempre venha quem vier está mais que está mais estudado e comprovado que há sempre alguma quantidade de gordura que vem portanto o teu foco principal é ok vamos criar uma forma vamos dar à pessoa algo para depois conseguir construir porque se a pessoa já tem excesso de peso na teoria terá o que? gordura a mais vai estar ali a criar preocupada em hipertrofia se calhar podes trabalhar hipertrofia a mesma mais focada para a perca de gordura depois de existir ali aquela retirada da gordura excessiva vai ficar apenas com aquela gordura que tu olhas e ok não agora já podemos trabalhar até aí vai torna-se mais fácil quem não venham aqui com ideias às vezes as pessoas de ah eu quero este corpo e não sei o que está bem primeiro vamos perder gordura depois existe aqui a questão da da criação de massa muscular porque você tem facilidade em ganhar porque se assim não fosse não estaria gordo entrás para lá não me levem a mal da expressão mas é a realidade então e essas 6 refeições que mencionavas tu tentarias que essa pessoa começasse logo a fazer essas 6 refeições ou é uma coisa que fazes gradualmente logo 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 quanto mais rápido for este processo de aumento do metabolismo e de reeducação da pessoa mais fácil vai chegar aos objetivos tenho alunos meus por exemplo que aconteceu estarem a o acompanhamento nutricional não era grande coisa e estavam a treinar comigo há meses e não fazia sentido os resultados que as pessoas estavam a ter depois tu também tens essa parte de avaliador ou seja eu estou-lhe a dar este tipo de treino tem este planeamento mas algo está a correr menos bem e foi apenas uma questão de reeducação alimentar e a pessoa no mês perdeu 10 quilos por exemplo mantendo o mesmo treino portanto é muito isso acho que é é logo vamos começar vamos começar a sério não vamos ficar com rodeios ir devagarinho não vamos começar quer perder peso e a nível das quantidades na refeição ou seja faz uma calórica elevada uma coisa gradual como é que é ou o que é que preferes ou a pessoa pode estar a ser acompanhada por um nutricionista o que é que preferes que um nutricionista faça bom é assim eu tento se a pessoa já estiver com um nutricionista como tenho clientes meus a trabalhar tento sempre perceber o que é que que tipo de plano é que tem e pronto dar a minha opinião se tiver a oportunidade de falar com um nutricionista diretamente explicar olha eu agora vou começar a praticar este tipo de treino durante este mês este será o meu programa a partir do próximo mês se tudo correr desta forma será assim para tentarmos arranjar aqui um 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 consenso os dois para não estar a fazer uma dieta de déficit calórico ou estar ali a carregar peso ou treino de força a pessoa vai-me desmaiar todos os treinos e não faz sentido nenhum mas mas o que eu o que eu gosto dos nutricionistas ou mesmo passar para para clientes é um pouco de início mostrar ter um um plano base ou seja um pouco isso tentar reduzir se calhar um pouco os hidratos meter subir um bocadinho o nível da proteína colocar gorduras antes do treino de forma a ajudar a queimar também porque a nossa primeira fonte de energia é a gordura e pronto tentar se calhar numa primeira fase não ter que colocar tantos hidratos para ver como é que o corpo reage e depois pronto ir jogando com isso a pessoa me dizer assim é pá está bem mas eu chego ali uma hora já tenho fome ok então se calhar vamos ter que jogar ali com a proteína ou uma gordura ou se calhar um hidrato assim mais simples depende depende muito mas sim não tem necessariamente de estar em déficit calórico para perder gordura pronto sim e a nível da suplementação aconselhas alguma coisa nada ainda não é tempo para isso como é que é numa fase inicial não aconselho porque primeiro coitado a pessoa acabou acabou de de decidir que vai fazer algo pela sua vida não é já é um investimento não monetário mas um investimento em si próprio que é que é que é de louvar segundo vai aprender a comer vai começar a treinar se é que já não treina vai começar a criar uma rotina diferente agora eu ainda chego a impingir mais não sei quantos suplementos para ela tomar não acho que existe uma altura para tudo depende mas numa primeira fase acho que o importante é comida é a pessoa saber comer ok eu tenho e tive pessoas que se for preciso nunca tomaram suplemento e estão super bem têm um corpo que sempre quiseram conseguem se manter e nunca precisaram de suplementos enquanto se calhar houve outras que realmente devido ao dia que tinham e à rotina que tinham necessitaram tudo depende mas numa primeira fase não acho relevante há pessoas que perguntam eu tenho muita gente que pergunta ah porque o meu amigo que faz não sei o que toma se você consegue ir pela alimentação se por acaso não conseguir tudo bem mas aí vai ser feita uma avaliação daqui a x tempo e vemos tudo e ok agora se calhar era necessário você fazer isto mas numa fase inicial acho que não acho que é ou a pessoa já tem um passado ou então uma pessoa nova não acho que justifica então agora vamos queria fazer eu concordo com tudo por isso é que não comentei concordo com tudo não fazia diferente e tu até percebes mais do que eu de algumas menores aí e até estou a aprender e se for o contrário tínhamos alguém super magro e gostava de ganhar massa muscular pá não quer ficar aí o feel hit mas quer ganhar alguma massa muscular e ir para a praia sentir-se bem como é que fazes neste caso o que farias diferente vai em relação ao obeso em repetir aí já a refeição o que é que era diferente no suplementação no treino o que é que era diferente o que é que era diferente não vou enganar aqui ninguém seria muito mais fácil porque o processo de perda de gordura não é necessário fazer porque a pessoa não terá um nível assim tão alto e o que é que a pessoa precisa precisa de fazer uma construção muscular neste caso será a hipertrofia será um treino mais focado a nível de aumento muscular com a sua priorização toda dependendo depois da disponibilidade da pessoa e tudo mais mas se calhar não vamos colocar tanto cardio depende do metabolismo da pessoa vamos fazer as 6 refeições à mesma esta se calhar como tem interesse em aumentar já podemos colocar hidratos até pode ser em todas as refeições não há mal nenhum nisso se me disserem assim está bem mas se calhar se puser os hidratos em todas as refeições se calhar não vai aguardar um bocadinho de gordura está bem mas vai ganhar músculo também pois o processo de perda de gordura é muito fácil porque a pessoa já é magra basta fazer quase um clique e a pessoa perde falo por mim eu basta não me treinar dois dias perco logo dois quilos à vontade eu não estou a brincar é sério portanto eu sei perfeitamente como é que o meu metabolismo é e sei perfeitamente que se eu por exemplo quando estive em prova nós fizemos uma uma descarga antes basicamente é o que é uma forma de o teu preparador ver como é que tu vais estar no dia da prova e se é preciso por exemplo conseguires encher mais um bocadinho aumentar-vos mais a massa muscular se estás bem assim pronto e eu fiz uma descarga de dois dias foi uma coisa incrível que ele nem acreditou como é que foi possível eu ter perdido tanto mas eu estava completamente vazio vazio e estava com seis refeições à mesma por isso lá está se a pessoa vai ganhar um pouco de gordura sim mas ela já sendo magra muito provavelmente nem se vai importar e não vai ser nada visível por aí além se calhar vais notar mais esse aumento numa balança por exemplo de bioimpedância onde dá-te os registros todos é pá aumentaste aqui de seis por cento de gordura para sete e tu olhas a pessoa a pessoa está completamente rasgada lá está não há não há hipótese mas a nível de treino e de alimentação sim é o oposto é básico quase o oposto quase sim acho só acrescentaria aí uma coisa que é depois daqueles noobie games aqueles games nos primeiros tempos sabemos que pode acontecer nos primeiros tempos eu eventualmente depois colocaria uma suplementação em creatina além já tendo em conta que ela estaria a fazer a fazer proteína também colocaria uma suplementação em creatina para continuar aí os ganhos fortes fazer aí uns treinos muito fortes acho que era a única coisa que se calhar acrescentava acrescentava aquilo que estavas a dizer tanto que sim se houvesse essa necessidade depois lá está a pessoa depois pode acabar por estabilizar ou seja precisar ali de algum estímulo diferente para realmente aumentar a questão aqui da creatina a creatina tu consegues buscar por exemplo no salmão consegues ir buscar na carne vermelha portanto há uma variedade de suplementos desculpa de alimentos que tem muitas desses aminoácidos ou dessas substâncias que nós vemos em suplementos e que se calhar tu tendo uma dieta rica em esse tipo de alimentos nem precisas quase suplementar sim mas imagina a creatina nesse sentido a que eu tenho mostrado a literatura é que este consumo assim desta forma exógena que não estamos a consumir através de uma refeição tem realmente benefícios até porque tem a ver também muito com a questão depois da absorção e da facilidade ao nome da absorção que creatina é que tu aproveitas estes alimentos versus a toma direta como podes fazer através de cápsulas através de pó sim tem demonstrado ser bastante benéfico todos demonstrado disso é muito muito consensual nesse sentido acho que a toma assim exógena tem bastantes benefícios percebe o que é que estás a dizer se não houver essa necessidade não há mas eu acho que acabaria sempre acho que acabaria sempre por fazer porque há sempre aquele pessoa de chegar sempre a um platô e aquela é uma forma de dar um sem dúvida sem dúvida com o drive que está ali a continuar a ganhar acho que eu faria essa parte pegando nisso temos também a glutamina os BCAs que se formos analisar a nível científico acabam por ser ainda mais importantes porque primeiro participam na síntese proteica ou seja são aminoácidos que ajudam lá está mesmo nisso na reconstrução muscular que é basicamente isso a síntese a síntese da proteína e que por exemplo glutamina nós produzimos e temos agora os BCAs falando de aminoácidos cadeia ramificada são aminoácidos que nós não produzimos ou seja temos de tomar de outra forma é muito é muito isso se calhar até seria uma boa solução tomar todos se calhar seria só uma boa solução tomar só a creatina é porque não experimentaram fazer um mês dois meses mais ou menos para ver se realmente faz a diferença ou não eu lá estava dando o meu exemplo já cheguei a tomar tudo e mais alguma coisa chegava ali aos suplementos era a creatina a glutamina os BCAs tudo e mais alguma coisa como também já tive alturas que não tomei eu sou eu sou hater da glutamina e BCAs também eu sou hater assim de alguns não mas tem 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 mais evidência para atletas do que em estudo para atletas do que para quer dizer depois isto aqui é um bocadinho complicado há alguns suplementos já funcionam melhor que para a população normal do que para atletas para outras que é ao contrário isto depois é um bocadinho mas não vejo tanto benefício tipo se for para uma pessoa que esteja ali apenas no ginásio para fazer o seu treino para ganhar massa muscular ah sim sim o exemplo é que era um treino não sempre não vejo mas imagina se tu fizeres eu estava a dizer agora mas eu quero que a pessoa gosta muito curto fazer um treino de muita duro curto fazer uma coisa estilo cross training e tudo mais se calhar eu quero meter uns BCAAs porque quero que a pessoa recupere completamente e tal sim eventualmente pode aí faz bastante sentido porque a pessoa está ali a fazer treinos duros com bastante estimulação e aí pode fazer sentido os BCAAs portanto isto depois vai depender do tipo de treino sim eu estava a falar do estudo de casos chamemos assim do rapaz de hipertrofia portanto que ele vai ter que treinar pesado ponto final tanto o rapaz que quer ganhar massa muscular como o rapaz que quer ou rapariga a personagem pronto que quer perder a massa gorda vão ter que treinar treinar a sério porque senão também não tomem o que tomarem como o comerem não há não há cá soluções mas é muito isso e agora vou-te dizer assim nada disto que a gente falou está comprovado a 100% portanto a nível da suplementação se calhar existe mais evidências realmente mas lá está existe participam na cadeia na na ciência proteica são aminoácidos mas depois há sempre aquele parêntese em baixo que não há prova científica a 100% que e tu ficas bolas então estamos aqui a falar do que se fores pesquisar vais ver infelizmente é um pouco é um pouco assim mas pronto sim claro uma pessoa que tenha um treino mais mais puxado se calhar ajuda a recuperação diz-me lá agora eu quero se calhar fazer mais se não te importares fazíamos mais um caso claro mas eu fiz um caso e ficava aí o nosso último chute caso e depois tentávamos encerrar um bocadinho mas então agora vamos fazer eu não sei estava aqui a pensar se colocava alguma doença à mistura ou não mas se calhar não porque depois é muito complicado já envolve saber coisas sim coisas de médicos e tudo mais nós não temos aqui nem eu consigo inventar assim imagina isto vai ser com o idoso agora mas com o idoso vou dizer isto mais também para tentar ouvir com o idoso nós temos de estar a pensar em que a pessoa toma uma medicação que medicação é que é que efeito é que tem se calhar é melhor não não fazer isto é melhor não fazer aquilo precisa entrar aqui em muitas coisas portanto se calhar vou vou fazer um caso simples e é um idoso que está sempre muito ativo e agora já não treinava o tempo e já sente que não consegue fazer nada já nem consegue jogar a bola com os netos qual é que era a diferença aqui no treino era olha basicamente procurar o que é que se tem alguma alguma doença se está completamente saudável vamos partir do pressuposto que está completamente saudável não tem doença nenhuma está impecável apenas deixou de se mexer e eu quero voltar a mexer por assim dizer acho que a nível de preocupação vai de encontro de uma pessoa comum normal é começar a treinar começar a fazer uma dieta equilibrada consequente ao objetivo da pessoa não há grande não há assim grande diferença a nível da refeição e da suplementação há alguma diferença nada isto na minha opinião atenção eu tanto posso dar uma proteína whey a um rapaz de 12 anos como com a autorização dos pais por acaso nunca aconteceu mas o que eu estou a dizer é não acho que haja malefício ou seja não acho que vá ser mau dar a uma pessoa mais nova ou dar a uma pessoa mais velha acho que não a função é aquela questão por isso é que eu gosto eu prefiro dizer sempre acho que fica mais claro de dizer tipo whey é é refeição é refeição é tudo o leite pronto exatamente agora se já estivéssemos a falar daqueles casos das isoladas dos gamers são outros 500 sim aí se calhar mais vale saber um bocadinho mais e falar com o médico no caso o idoso com os pais no caso depois aí não sabemos e pronto há outras coisas que eu não vou entrar aqui não vou estar aqui a entrar mas existe muito mais nesta indústria mas whey normal simples boa marca reconhecida de qualidade se calhar devido porque não idoso porque não jovem mas já não porque não idoso e porque não jovem exatamente exatamente isto tudo é assim partindo do pressuposto que um idoso pronto devido à idade se calhar vai haver certo tipo de porque acontece chegamos lá todos espero eu a esse tipo de idade e a essa altura aliás e vai sempre haver alguma deficiência de algum nutriente ou alguma coisa que nós se calhar já não conseguimos produzir da mesma maneira se calhar sim nessa situação aí se calhar já dizia multivitamínico olha boa passado tanto tempo alguém já me pôs a pensar aqui um bocadinho sobre isso sobre isso mas porque é idoso idoso se calhar faz sentido sim faz sentido faz sentido o nosso corpo já não está a funcionar da mesma forma que é mesmo assim não há segredos não está a funcionar se calhar da mesma forma que estava há 40 anos atrás ou quando tinha 20 anos por exemplo temos que ter noção disso das nossas limitações sem dúvida por mais que eu há dias publiquei um senhor de 58 anos numa prova de culturismo menos físico mais fibrado mais musculado que muita gente que eu vejo aí a passar e tinha 58 anos mas certamente a dieta que ele tem e o cuidado que tem a suplementação mas também 58 anos hoje em dia 58 anos hoje em dia até é novo está bem mas eu vejo muita gente de 58 anos ou às vezes até muito muito mais novo que tu vês e que esquece mas é mais nesse sentido que eu te digo ou seja claro que aquela pessoa com aquela idade vai ter outras necessidades que se calhar ou mais ou que ele teve ou que ele próprio teve quando era mais novo eu mesmo assim com a idosa além da proteína se necessário vimos que é ali necessário por eu não não me sei se faria não tive vitamina se eu vou pesquisar mas eu não sei se faria outra coisa não sei o que é que tens a dizer sobre isso outra coisa como assim acho que é tudo a ver com alimentação no caso do idoso não estou a ver a necessidade não sei se conheces mais alguma coisa que nem olha vou-te dar o exemplo deste senhor de 58 anos culturista se calhar uma creatina ou seja pode tomar se calhar os mesmos suplementos porque tem este objetivo com o objetivo dele ele tem que tomar pronto ok ok isso é verdade uma pessoa exatamente uma pessoa seja idoso diz isto desculpa interrompe-te não não tu fizeste um ponto excelente que é isso dependendo da idade depende do objetivo também claro se o senhor quiser apenas ir para o ginásio lá está em vez de fazer a caminhada dele vai para o ginásio para lá estar e tudo mais mas quer manter a sua forma então se calhar não vale assim tanta pena colocar a suplementação porque coitado das duas uma ou é uma pessoa mega saudável impecável não toma comprimidos nenhum só toma 50 mil comprimidos por tomar 50 mil comprimidos tem que tomar um por causa do fígado e do estômago e tudo mais por causa desses vai ter que tomar não sei o que se calhar estar a acrescentar mais químicos para dentro não é muito benéfico com a alimentação a pessoa consegue ter os nutrientes necessários mas ainda sendo um idoso sim depende do objetivo sem dúvida olha Marcelo tenho a dizer muito obrigado por esta conversa não obrigado Lu já pensaste o final a pensar um bocadinho de vitaminas para idosos eu acho nunca perdi tempo a pesquisar sobre isto como é que é esta parte de vitamina eu vou perder agora um bocadinho de tempo pode ser que me tenhas dificuldade e para a situação e se calhar ok pode ser que faça mas é para isso que servem estas conversas é mesmo isso é dar as nossas ideias dar as nossas as formas que nós trabalhamos os nossos ideais e lá está concordar discordar faz tudo parte desde que as coisas sejam bem fundamentadas é o que eu vos digo às pessoas se me disserem que esta garrafa aqui é branca tem que me fundamentar porque é que ela é branca e eu concordo ou não pronto disseste coisas que eu concordo disseste coisas que eu não concordo eu disse coisas que eu concordo faz parte mas é sempre bom este tipo de parte é sempre bom este tipo de parte nós já sabíamos algumas coisas que não íamos concordar sim faz parte faz parte mas foi muito bom foi muito bom sem dúvida sem dúvida gostava de tentar sair uma palavra para o pessoal até porque isto vai ficar no YouTube espero que não te importes não te importes não, não, não fica no YouTube deixa aí umas palavras o que quiseres dizer para o pessoal eu deixo sempre seja o convidado a dizer as últimas palavras últimas palavras bom é assim sempre sempre que tiverem dúvidas questões não tenham problema em perguntar tentem sempre também não só perguntar a uma pessoa ser também trabalho vosso pesquisar tentarem perceber o porquê tentarem saber o que é que estão a fazer porque é que estão a fazer e porque é que têm de fazer tentar sempre ter o melhor tipo de acompanhamento não achar que é desnecessário como o Alberto aqui disse de início um acompanhamento não tem de ser para sempre não tem de achar que é uma coisa para sempre muitas vezes há pessoas que apenas necessitam desse de nós fazermos o clique para realmente conseguirem perceber e entender e evoluir e a partir daí já fazer por elas próprias mas é muito isso não tenham medo de questionar e pesquisar e perguntar nem todos sabemos tudo o Alberto não sabia algumas coisas eu não sabia algumas coisas estamos sempre a aprender às vezes as vossas questões ajudam-nos também a pensar pera realmente se calhar deixa lá pesquisar e como nós também não podemos ter medo mais para os profissionais não podemos ter medo de não saber uma pessoa dizer perguntar uma questão e não sei mas vou pesquisar e amanhã digo não tem mal nenhum acho que acho que sim e vamos aproveitar temos países que estão à nossa frente milhares de anos a nível de treino de suplementação e para eles é uma coisa básica para nós às vezes ainda parece um tabu vamos tentar levar um pouco isto para a frente e tentarmos perceber o que é isto do fitness e pronto e basicamente é isto olha muito obrigado boa noite obrigado boa noite espero que tenham gostado fica bem Alberto fica bem boa noite boa noite Obrigado.